O Roxinho já denuncia que algo divertido está acontecendo. As crianças da Escola Municipal Dom Otávio se divertem com a presença do circo dentro do ambiente escolar. É o evento Teatro Vai aos Bairros. É legal, estou gostando. É coisas que é difícil de se ver todo dia. E você acha bonito o espetáculo? Sim! A mãe do Otávio, Paula, também esteve presente e aprovou o dia diferente do filho na escola. Acho que foi uma ótima iniciativa da escola e da Secretaria de Cultura. Eu acho que é muito importante trazer esses valores para as crianças. Está percebendo que ele está gostando? Sim, com certeza. Não só ele, mas todas as crianças. E os adultos também? Com certeza. Duas escolas aqui em Pouso Alegre receberam essa alegria do teatro e também do circo. A escola Pio 12, no bairro Cidade Jardim, e a escola Dom Otávio, no bairro Esplanada. Aqui, cerca de 500 crianças participaram desta festa da alegria. Esse evento é muito importante porque ele leva o teatro, o circo, às escolas. Tivemos ontem a apresentação no Pio 12, que é uma escola no Cidade Jardim, também na quadra. Foi espetacular também. E hoje aqui no Dom Otávio. E esses eventos, eles levam o teatro e o circo até a escola, diminuindo os custos com a logística, com o transporte e fazendo com que os eventos aconteçam na própria escola, né? Torna muito mais fácil levar o teatro até a escola e mais acessível para os alunos também. Em vista que também a gente convida a comunidade do bairro onde a escola está situada. Na escola Dom Otávio, crianças do primeiro ao quinto ano participaram do evento cultural, que foi uma atividade para o encerramento do ano letivo. É muito importante para a criança saber, conviver com o circo, que é uma arte milenar. É muito gostoso sentir a emoção, vai ficar para o resto da vida no coração dela, na lembrança. Então é gostoso vivenciar isso de perto, principalmente numa escola. Os artistas do espetáculo são de Campinas, pertencem ao grupo teatral Trope Trote e ao todo são seis componentes que levam a alegria do circo para as escolas.